Mais um vídeo tutorial make festas de final de ano no ar E sim, mais um tutorial com blusinha vermelha Já que vocês comentaram que ficou bem Devido às merdas que eu retoquei recentemente Voltei de novo de vermelhinho nesse clima natalino E no tutorial de hoje trago uma maquiagem super clássica, super simples Sendo que com um tema que muitas de vocês sugeriram Seja aqui no YouTube quanto lá no Instagram Comentaram bastante E obviamente eu não poderia deixar de trazer aqui Que é uma maquiagem festas de final de ano Só com produtos baratinhos Amei a proposta, sugestão Separei alguns produtos baratinhos E venho compartilhar com vocês esse passo a passo completo Só com produtos abaixo de R$50 Pelo que eu dei uma olhada aqui nos meus produtos Nenhum passa de R$30 E assim como o nome já diz É uma proposta de make super clássica Com aquele toque de batom vermelho Então vou falar muito não Bora lá conferir Eu espero que vocês gostem Começo aplicando o hidratante nutritivo da Nivea Que é um produto que também atua como pré-maquiagem Eu gosto muito da sua atuação Ele segura a maquiagem por um bom tempo Foi R$29,90 Ele tem essa faixa de preço E conforme for usando os produtos Eu vou deixar o preço aqui pra vocês, tá? Assim como a base reboco pro da Miss Lari R$17,00 super em conta É uma base reboco Que tem uma ótima cobertura Vocês vão ver aí o tanto que ela cobre É uma base reboco mais confortável Eu não sinto ela tão chatinha Sabe na minha pele Muito sufocante Ela tem uma ótima cobertura Camufla que é uma beleza Na minha opinião É uma base pra make festa Porque cobre Deixa a pele bem pá Corretivo Eu vou aplicar o da Dalla Makeup R$10,00 super em conta É um corretivo que eu sou muito apegada Ele tem uma boa cobertura Eu aplico naquelas áreas O qual eu quero camuflar um pouco mais E dar uma leve iluminada Já que ele é um pouquinho mais claro Pro tom da minha pele E tem um fundo amarelado Que eu adoro Espalho com a esponjinha Assim como eu fiz com a base Dando bastante ênfase Principalmente nessa área aqui dos olhos Que ele vai ser o nosso primer E aqui na parte do nariz Eu tenho um pouquinho avantajado Uma dobrinha E eu tenho que insistir um pouco Pra entrar o produto ali Senão ficar marcado E como se não tivesse aplicado Base naquela região Então dou sempre uma insistida Contorno eu vou usar O tom mais marronzinho Da palheta Ocean Da Jasmine É uma palhetinha de blush Mas tem esse tom de blush aqui Mais com fundo marrom Que eu adoro Usá-lo como contorno Ele também tem um tomzinho Levemente rosado Mas fica super bacana No tom da minha pele Vocês viram que eu peguei pesado Mas aí eu esfumo até Ela dá uma equilibrada Aplico em todas as áreas Que eu quero fazer contorno Quero dar aquela contornada De volta ao meu olho Com o rosto Como blush Eu vou usar os tons Da palhetinha Peach Tick Da Ruby Rose São os blushes Que tem o fundo laranjinha Com rosado Eu sempre misturo os dois Eu adoro Vocês já viram aqui Já deixei cair Eu usava demais Alguns dias atrás Fiz essa misturinha Apliquei como blush Acho que dá um tom de saúde Muito bacana Adoro Agora eu vou pegar O pozinho translúcido Da Playboy E com a esponjinha mesmo Vou concentrar Na área do corretivo Pra dar aquela selada Daquele leve efeito baking Até pra segurar Ali se cair sombra Na hora que eu estiver aplicando Na área dos olhos E vou dando uma concentrada De leve ao redor Do blush E do contorno Eu vi esses dias Um maquiador explicando Mostrando essa forma De fazer E eu tô Botando aqui em prática Pra ver como que vai ficar Sobrancelha Sobrancelha Vou dar aquela corrigida Básica Usando o do Hello Brow Da Visela É um tom É uma paletinha Que eu tenho usado Bastante no momento E eu gosto Do seu efeito natural Do seu contorno natural Que deixa na minha sobrancelha Daí que eu vou dando Aquela concentrada Vou esfumando Vou penteando E fica bem bonito Já dá um tchan Já tá uma vida Nessa sobrancelha Partindo pros olhos Vou utilizar Na maquiagem de hoje A paletinha Face Crush Da Belle Angel E como base Essa vai ser a sombra Principal nessa maquiagem Uma sombra Meio marrom Com fundo mais alaranjado E daí que eu vou espelhar Por toda a pálpebra móvel Subindo E esfumando Até lá Acima do côncavo Abaixo Um pouquinho abaixo Da sobrancelha Vou depositando Esfumando Passando ali Gente a raiz Dos sinos inferiores Também Basicamente Será essa Sombra principal Porque em seguida A gente vai pegar Um tomzinho de bege Um tom clarinho E vamos aplicar Ao centro Meio na vertical Uma retinha Assim um pouco fininha Como ponto de luz Ele vai ser A diferença Ou contraste Digamos assim Da nossa sombra Do nosso olhar Então eu aplico Só nesse meinho Aqui Na direção Da bolinha do olho Vou concentrando E pronto É o nosso ponto de luz Acabou Agora a gente parte Para a máscara Para cílios Eu apliquei A Big Extreme Mark da Avon Uma máscara Que eu adoro também Mas eu só estou dando Essa leve pincelada Antes de aplicar Os sinos postiços Confesso para vocês Que eu fiquei apaixonada Por esse olho Algo tão simples Mas que deu assim Um negócio Fiquei gamada Mas vamos partir Para o delineador Vou dar uma incrementada Inclusive eu testei Pela primeira vez Essa caneta delineadora Da Diva Amor E daí Que é uma caneta Também super em conta Eu fiz um delineado Simples Eu dei uma leve Puxadinha Assim um leve gatinho Mas bem simples Assim vocês podem ver Que até o traço Foi um pouco mais fino Rente a raiz dos cílios Então eu não quis Dar muito impacto Nesse delineado Até porque né A pessoa não é tão boa nisso Voltei com um pouquinho Mais de blush Rebarri aquele pozinho Que estava aplicado Aqui da Playboy E o iluminador Utilizei o To Glow O iluminador E pó solto Da Ruby Rose Ele tem um glow lindo Vocês vão ver O efeito que deixa Olha isso Muito lindo É um glow mais douradinho Com fundo levemente Pérola Entre pérola e dourado Na verdade Apliquei em todos os pontos De iluminação Que eu adoro Aqui acima Nas têmporas No nariz No topinho No arquinho Dos lábios E um pouco No canto interno Dos olhos Com o pincelzinho Mais fininho Eu só dei um pontinho De luz mesmo Pra dar uma leve destacada Nos lábios Um batom vermelho Vermelho tomate Super par É da linha líquido mate Da Tracta E toda vez que eu mostro Pra vocês Vocês ficam doidas Eu acho que Assim Eu pensei logo nele Nessa maquiagem de hoje Eu acho que combinou Antes de finalizar Cílios postiços E vocês ficaram apaixonados Também nesse modelo De cílios postiços É da linha Faces E eu pensei Tem que ser ele Tem muita cara de festa Daí que eu apliquei A colinha Fui lá com calma Aquela calma Que a gente tem que ter paciência Fui dando aquela prensada Com o dedo Pra fixar melhor Hoje eu passei Um pouquinho de cola Rede raiz dos cílios Postiços Aí eu depositei Como vocês estão vendo E vou dando aquela prensada Com a pinça E depois aperto com os dedos Vou friccionando Pra ter firmeza Pra ver que ela de fato Fixou E vou dando uma leve pincelada Com a caneta delineadora Pra certificar Que tá tudo ali Corrigido O resultado final Da maquiagem de hoje Maquiagem festa Com aquele tchan No batom vermelho Leve delineado Maquiagem simples Sem muita dificuldade E eu espero muito Que vocês tenham gostado Me contem aí O que vocês acharam E essa foi minha sugestão De maquiagem Pra festa de final de ano Natal Ou ano novo Com foco em produtos Baratinhos Produtos mais em conta Como vocês viram Maquiagem simples Sem muitos detalhes Focada em produtos Coringas Cores que muito provavelmente Vocês terão em casa Em qualquer palheta Adicionei esses postiços Porque muitas de vocês Pedem pra eu dar Uma incrementada no olho Pra ver como que fica A diferença com o 100 E obviamente Fica bem Das duas formas Sem ou com Se despostiços Esse não é o último vídeo A gente ainda vai se encontrar Em outros vídeos Caso algumas de vocês Não estejam presentes Aqui nesses dias Quero deixar logo aqui Registrado Meu feliz natal pra vocês Boas festas Muita paz Tranquilidade Saúde pra vocês E seus familiares Independente de como você esteja Ou que estará fazendo Que a gente não esqueça O principal dessa data Data a qual celebramos O nascimento Aniversário de Jesus Cristo Independente se essa é A data oficial ou não Mas sabemos que Há sim uma data Jesus Cristo nasceu Num dia Então que celebremos Nesse dia Não só nesse dia Como todos os dias O principal acima de tudo É termos esse entendimento Sermos gratos Grato pela saúde Pelo amor de Jesus Grato por termos um pai Alguém que nos ama incondicionalmente Grato pelo que temos E o que não temos Que algum dia teremos E é isso Ser grato sempre Independente de qualquer coisa Isso vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da maquiagem de hoje Do tutorial Fiz com o maior carinho Se você gostou Não se esqueça Deixa aqui seu like Se inscreva no canal Feliz Natal E a gente se vê No próximo vídeo Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau